Olha só o que você fez com o nosso amor Conseguiu em pouco tempo destruir um relacionamento Do nada E esse nada agora é você na minha vida Pode ir embora aqui pra mim se não faz falta Então você mudou Um tal de repente Deixou de lado, esfriou pra toda a gente Você mudou Foi pra pior Não deixou te dar assistência Acabou ficando só Eu te amei até onde deu Mas você não mereceu Vai Eu te amo Eu te amo Obrigado.